Esse é o coiote do fluxo, tá? Respeita a vida Ela gosta, elas que peçam, elas que peçam Aí, DJ MP7 Tô com um presentinho aqui pra ti Eu sei que tu não resiste Pra você ganhar ele é só fazer um zinco Vai sentar firme, que café vai sentar firme Que café vai sentar firme Que café pra ganhar Iphone Vai sentar firme, que café vai sentar firme 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 Pra ganhar Iphone Pra ganhar Iphone Tenta, tenta, tenta Tô pra ganhar Iphone Com o DJ do baile pra rolar o sururu Com o DJ do baile pra rolar o sororó Então toma, toma, toma Seu coração passa tudo Então toma, toma, toma Seu coração passa tudo Faz tudo, faz tudo, faz tudo Tu, 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 tu Faz tudo, faz tudo, faz tudo Seu coração passa tudo Com o DJ do baile pra rolar o sororó Então toma, toma, toma Seu coração passa tudo Esse é o DJ do bote pra rolar o sororó Com o DJ didático, porra Agora olha só lança brava Com o DJ do DJ Day Short Aí Racing dice, cara Aí! meditation O DJ da CD tem outro Aí DJ DMP7 Com o presentinho aqui pra ti Já sei que tu não resisti Pra você ganhar ele é só fazer um sininho Vai senta firme, ca-ca-fim pra ganhar iphone Vai senta firme pra ganhar iphone Tenta, tenta, tenta firme pra ganhar iphone O DJ do baile vai rolar o sururu Com o DJ do baile vai rolar o sonoró Então toma, 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 seu coração faz tum-tum Então toma, 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 seu coração faz tum-tum Faz tum, faz tum, faz tum-tum, faz tum-tum, faz tum-tum Seu coração faz tum-tum Com o DJ do baile vai rolar o sonoró Então toma, 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 seu coração faz tum-tum Obrigado.